Sofia dançava os poemas, dançava os próprios poemas. Sofia não era uma bailarina, não era uma bailadora andalusa e contudo ela dança os poemas. E um dia disse à minha mãe, venha ao Porto, vamos ouvir um concerto onde vai estar o Miguel Torga. E ela foi, conheceram-se e depois o Miguel Torga escreveu ao Fernando Valdes e disse, eu gostei muito de conhecer, isto contou-me a minha mãe, gostei muito de conhecer aquela sua amiga, achei muito bonita, muito interessante, é pena é que seja uma menina que faz versos. Sofia disse numa entrevista, a dança é ligada ao ritmo e à despersonalização. No poema sobre Bacos, fala-se de uma consciência múltipla. Aquilo de que Sofia não gostava em Fernando Pessoa, não era da multiplicação, era da divisão. Porque ela, como disse bem Eduardo Lourenço, põe termo à longa travessia da consciência poética como consciência infeliz, que começa em entero e tem em Álvaro de Campos a sua expressão épica. Vejamos o que diz Sofia numa entrevista datada de 2000, portanto já das últimas entrevistas. Eu acho isto maravilhoso. Sofia diz o seguinte, eu acho que o melhor momento da escrita do poema é quando as pessoas começam a sentir as palavras moverem-se sozinhas. Tal como a poesia para Sofia, a dança não é manchada pelo caso pessoal, é relação com o universo, é ética do corpo. Sofia leva a dança, na sua poesia, ao encontro da felicidade. Mas a felicidade está na physis e na imanência. A traição, diz ela, e a divisão começaram quando o ser deixou de estar na physis e passou a estar no Logos. Diz ela também numa carta a Jóis de Sena, creio que estamos no caos. Talvez seja um princípio. Ao princípio era o caos. Através do caos, reconheceremos a physis como ser. Reconheceremos o país da iminência sem mácula, diz ela. E eu digo ainda mais, reconheceremos também o país da dança. Aplausos. 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 Aplausos.